Olha esse monstro, olha isso, vamos trator, vamos, que peixe é isso aí, olha o tamanho do bicho, coisa linda Pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje aqui a gente está na Galheta, Santa Catarina Estamos num lugarzinho aqui ó, conhecido como Buraco da Vaca Também o Ricardão, amigo aí, viemos fazer mais uma pescaria de pampo Então fica com nós aí nesse vídeo, vamos montar equipamento agora e vamos jogar boia para a água, beleza? Essa aqui é a isca, tatuíra viva, olha aí, tatuíra dura viva A gente isca ela assim ó, pega aqui atrás ó, não sei se vocês estão vendo aí Tira toda essa casca dela, vem aqui no anzol Joga aqui E joga aqui Depois passa um elástico Só para ela não cair com... faz as escadas assim E... bora para a água Pessoal, então vamos para o primeiro arremesso ó, sisteminha com boia Essa boia aqui com quatro tatuíra Bora para a água Vamos atrás dos bichão Foi para a água Vamos ver como é que tá Ó, já tá batendo, tem peixe rapaziada Dá para notar que tem peixe que já deu batidinha Só bateu o primeirinho do dia pessoal Vamos Ricardão, vamos Olha lá, olha lá Uhul, ó para, ó para É sorteirão Ricardo Olha Vamos filmar, vamos filmar essa saga aí Vamos ver O cardão ali no trabalho A vara Vamos ver qual é o primeirinho do dia E... já veio o primeiro do dia Estão na área os bichinhos Tá chegando, tá chegando Uma Havaiana de criança, mas... Não, mas é bonitinho, é bonitinho Aí, ó Bota o pé do lado Bota o pé do lado, pessoal Vê, ó Tamanhozinho do pé, pessoal Dá para... Vocês sabem que o pampo tem o tamanho mínimo, né? 15 centímetros já pode levar Então... Provavelmente a gente vai fazer um Sopadinho hoje aqui A gente vai estar guardando esse aí Para o ensopado Começar a vir maior Desse tamanho aí A gente manda para o mar, né Ricardo? Pegar o alicate Olha, vamos arremessar um Vamos arremessar Quero pegar um também Vai buscar Lá embaixo, tá? Lá embaixo Vamos embora Pessoal, engatemos o outro aí, ó Outro pampinho na linha Vamos ver O Ricardo está com o sistema de boia no fundo E com a garateia no fundo O resultado está vindo um pouquinho melhor Pampinho aí na medida mínima Mas está valendo Mas está valendo, né Ricardo? Está crescendo Está crescendo Só o peixe está beliscando Mas não está ficando O Ricardo deu uma ferrada agora ali Mas... Mas falhou Mas tem peixinho na área A água está bem limpa Bem clara mesmo Essa região aqui do Farol de Santa Marta Aqui é top Que a água custa A sujar Aqui em Santa Catarina Nós estamos chovendo aqui Faz mais de um mês aqui Alagando tudo E a água está limpa aqui, ó O sol bateu Bateu com força, olha aí Olha aí É sorteirão É sorteirão Olha lá Ai, é cabeçada É cabeçada Não, olha ali Olha ali É peixe grande É Pampo Grande, rapaziada É Pampo Grande Vamos ver Vamos puxar Deixa ele dar uma cansadinha É Pampo Grande É Pampo Grande É Pampo Grande Aí, rapaziada Mais um peixinho na linha O Ricardão hoje está dominando a pescaria Grande, Ricardo? Não Estava pescando com boi Agora fui para o fundo Porque está dando mais resultado no fundo Já perdi um peixe que parecia ser bonito Está vindo aí, ó Pampinho de 15 centímetros Pampinho na faixa de 15 Sopado vai sair Sopado sai Só batidinha de leve Vamos puxar para ver o que é Peixinho pequeno Já perdi um grande aqui Estou aqui Ainda não estou aceitando Agora veio, acho que o menor do mar Esse é sorteirão Ah, daí não, né, cara Hoje não é meu dia, né Perdi um grande Daí o próximo que eu pego Pega o menor que tem no mar Aí, ó Bichinha Pegar estou aqui pela boca Exemplarzinho Vai para a água Esse vai para a água É isso aí, rapaziada Estou fazendo um chicotinho novo aqui Chicotinho aqui com os anzolzinhos maiorzinhos Está prontinho Chicotinho desse tamanho aí, ó Um anzol desse tamanho Vamos ver se eu consigo Ver se eu consigo pegar um Um pampo grande aí Isso aí Tem um, rapaziada Vamos Agora ele não sai Agora ele não sai Agora eu não perco Olha ali a vara Olha aí Olha ali Olha ali cabeçada Olha ali cabeçada Mas é pequeno Não é grande Pequeno Marimbau 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 Marimbauzinho Bonitinho Esse não escapava Esse vai para a caixa Esse vai para o ensopado Olha aí rapaziada Peguei um quarto peixinho Um pouco vai rolar um ensopadinho Vamos para mais um arremesso Saiu aí quatro peixinhos Saiu solzinho Solzinho está uma maravilha Olha aí Coisa linda Baseada faz Eu acho que beirando um mês Que a gente não sabe o que é sol Aqui em Santa Catarina Só chuva Alagamento E rios transbordando Meu Deus Nem lembrava mais Como é que era o sol Ai busca Quase acertei a gaivota Quero pegar um grande Rapaziada Vou mostrar para vocês Vou pegar um grande Um pouco mais Hortemo com o bicho pisgar Mais um peixinho na linha Ricardão aí Dominando a pescaria Errou mais um pampinho Já engalhou na minha linha Oi Isso aí é mais bonito Esse é bem maior Ele está levando a minha linha Desengalha aí Olha o trabalho Para fazer desengalhar Isso aí rapaziada Está saindo peixinho O importante é isso aí Sente o cara sair dentro de casa Dar uma divertida Mostra Mostra o bicho aí Olha aí O tamanhozinho Olha aí Olha aí Olha aí O bichão Tamanho bom né Pessoal Olha o do lanchinho Foquinha Pãozinho E tem um peixe na linha Se botasse a outra boia Filmando Ah não estava filmando nada disso Estou te falando Sem bateria Ricardão Olha o tamanho do sargo O sargo de beijo Tem dente Nem dente Tem nada Deixa eu lá botar bateria Deixa eu lá botar bateria Deixa eu lá botar bateria O que é isso Ô bicho Caralho Eu vim de boa De boa daqui a pouco Não Não Rapaziada Não sei se filmou aí Que a bateria acabou na hora Olha isso aqui Mas olha esse monstro Olha isso Porra Olha esse monstro Rapaziada Que que é isso Tamanho desses árgulos Porra Arbaridade Pô é peixe do que? De um 4 quilos 5 quilos Olha É grande Olha o tamanho do beijo Do bicho Vai Pra tirar esse aqui Olha isso Vai na mão Bichão Vai 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 Essa vai pra capa do vídeo Vai Que massa Cara Vou ter que ir atrás do meu Deixa eu pegar esse bicho na mão Gravei o peso do bicho Cuidado Eu botei a mão ali Ele tem uma lixinha Olha aqui O peixe de um 3 quilos Tá 3 a 4 quilos Cadê? Tá na mão Parabéns pelo troféu Bota lá Parabéns pelo troféu Zaz Estamos começando a ficar bom Viu Encheu a caixa A caixa A caixa ficou pequena Agora é bruto O Ricardo agora é minha vez Caramba É bruto É bruto É bruto Acho que é o outro daquele Ah não né Ah caramba Não acredito Não acredito que fugiu de novo Era um monstro daquele Ah não acredito Mais um marimbau Rapaz Mas agora ficou pequeno Perde o monstro do Ricardo Como o cara pegou Tudo piava agora Solta 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 nada Vai pro Vai pro Essopado Essopado O tamanho do monstro Cabe dentro da boca Do bicho É monstro É monstro É monstro É monstro Gigante Pessoal Tô fazendo uma escada bruta Aqui Vê se a gente tira mais um Vê se a gente tira mais um Vê se a gente tira mais um Um sargo Tô colocando três tatuíras Tira a casca dela aqui Tira a casca dela Tira a casca dela Sério Filma 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 Rapaz Ricardo pegou um monstro agora ali Outro sargão Outro sargão Olha o tamanho Vamos Ricardo Baixa e pega embalo Outro Outro Olha aí Olha Vai, vai Vai, baixa a vara Bem lá embaixo Dá ele pra cima Vai Vem buscar Vem buscar Vem buscar É outro Lapado É outro Quase do tamanho Daquele Eles estão aí Olha isso É outra Lapa É bonito Olha isso Pega ali Que monstro Pegar assim mais do outro lado agora Isso aí tem um dois quilos Proxo Olha o tamanho do sargo Olha isso Olha isso O homem tá dominando Costão Olha aí Mas olha aqui Olha aqui Olha isso Estamos lavando a ego Hoje Olha aí Rapaz E hoje é o dia dos brutos No costão Olha lá Ele fica alinhando Ele fica alisando A isque E não boca Olha 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 ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Fica assanhando a isque E não boca É rapaziada Esse carinha tá rendendo Lato ruim do costão Que o cara perde muito material É Força de Chumbada E anzol Que fica engalhado Tem peixe E é o meu monstro É o meu monstro Não é um apapate Não né Tá bom Tá bom Bagre por nada É bagre É bagre Ah não acredito Bagrão É um bonito hein Bagraça Tamanho do bicho Você vai pra água né Você volta pra água É outro monstro Olha lá Aqui é o Pampo Pampo Agora ele pegou um monstro ali Ele tá desdainhando o Pampinho de 15 Ó Ô Ricardo Agora é grande Olha aí Agora é grande Olha aí Agora eu não sei que peixe que é Olha aí Tá frio Vê se tá filmando Ricardo Olha aí Olha aí Tá Nossa é grande Eu acho É outro É outro sargo É outro sargo É outro sargo Estão aí ó Peguei o Ah Peguei o Filhote Puts Pô Mas pelo peso Parecia ser um monstro Rapaz É mesmo Olha o tamanho do anzol que tu tá Tô com um anzol grande Pra pegar peixe bruto Que ô Ele pegou dois ali com o anzol pequenininho Com o anzol gaçoso tudo É mesmo é Aham Aí rapaziada Um sarguinho Desencantei Só que ele veio num anzol pequenininho Tá pescando com tatuíra Tatuíra Esse é monstro rapaziada Esse eu acho que é um outro não tá aqui ali Ricardo É Ah Pegada aí Pegada aí Pegada aí Rapaziada olha ali Esperar o bicho cansar Oh mais um bicho Pera aí Pera aí Espera mano Vamos trator Vamos Bitella Eu amo Ah Ricardão Desencantei Ah Desencantou Não é do tamanho do teu ainda Mas Mas já é bicho bruto Vem num anzolzão bruto O Ricardo Bah Como é que tu conseguiu puxar aquele Cara Oi Isso aí fez uma força Vem Nossa Eu disse que aquele ali é o É o chefe do buraco Olha isso Olha isso Tamanho do bitelo Tamanho do bicho Do bruto Uh Esse peixinho aqui já tem um 2kg Cara Apaziada Hoje Nós Acertei uma pescaria de sargo Uma curiosidade Faz muitos anos que eu pesco Eu nunca peguei um sargo Nunca vi sargo aqui no nosso litoral É uma novidade grande Bora Pegar esses monstros aqui Olha isso Olha aí Tamanho dos brutos Cara É prazeroso demais Prazeroso demais Mas vamos pra cima rapaziada Vamos pra cima que tem mais Aliada Olha como é que eu tô fazendo a escada Como o sargo apareceu com força Tô botando Quatro tatuíras E de funcada assim Depois eu pego elas aqui E amasso elas aqui Ó Passo bem um caldinho Depois eu pego O amarrador Depois eu pego o amarrador aqui E ó Vem amarrando elas Vai ajeitando no anzol Ó Tatuíra ovada Isso Amarrando Isso aqui é um X tudo X tatuíra Ó Amarra bem amarradinho E Pau Pau na água Já arremessei Agora é só esperar o bruto Pra se bater Sargo tá de pilha aí no meio Desse escumeiro aí Olha só Esperar É bruto É bruto É bruto Vai vai Dá-lhe Dá-lhe É bruto Gurizada Cabeçada 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 rapaziada Aí É outro É outra Cabeçada É tudo pequenininho Essa é a pixirica Essa é a pixirica Essa é linda hein cara Essa é a famosa pixirica eu acho Ou não Ou é um sargo também Não não é cara É outro sargo Será Não não é cara Fez bonito cara Diferente né Ele tá com a cara que é sargo Da hora mano Vamos arrebentar no peixe Hoje rapaziada Rapaziada Olha esse peixe Não sei nem que peixe que é isso aqui Quem saber o nome desse peixe aí Me fala Será que é outro sargo Será que é outro sargo Que peixe é isso aí Deixa eu limpar aqui Rapaziada Limpei a câmera aqui Quem sabe o nome desse peixe aí Ah Acho pesado rapaziada Olha isso Olha Rebentou hein Bicho bonito Olha isso Que peixe é esse aí Parece uma outra espécie de sargo Não sei se é a tal da pixirica Bicho pesado Bicho bonito Pegou 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 Olha que cai Aqui ó Nesse lugar lá Pode pegar aí Rapaziada Hoje é o dia Rapaziada Hoje é o dia Já Já É outro sargo Quantos que você coloca? Eu tô colocando até encher o anzol aí Olha aí ó Você quebra ela? Olha aí ó Sarguinho menorzinho Ah mas dessa aí eu nem levo mais agora Você quebra ela assim ó Eu tô tirando assim ó Faço assim ó Pega aqui na bundinha aqui ó Igual o velhinho me ensinou Aperto e puxa aqui ó Sai numa vezada Entendi Vamos ver É bota Eu tô preenchendo o anzol inteiro E tô deixando a fisga fora né Não tô escondendo a fisga do anzol E ela E tem que tirar essa casca dela? É bom É bom tirar Vamos buscar Que hoje é o dia do sargo Olha aí rapaziada Três buchas de tratuíra Jogando bem no meio do buraco aqui ó Aí ó Jogo ali no meio Vai pro fundinho E agora é só esperar o bichão bater Ó Só fica aqui ó Pô deu uma carregada É Bah Mas não ferrou O nosso parceiro aí pegou o peixinho ó Vamos ver se o bicho é bom Será que é Pampo? O seu amigo aí apareceu aí agora Já vai puxar o primeiro do dia Vamos ver Consegui tirar Vai só o anzol grande Vamos ver que peixe que é Peixe bom Não dá pra ver ainda Olha aí ó Pampasso rapaz Era esse que nós queríamos Era nesse que a gente queria E aí tu veio buscar Era desse aí ó Olha o bichão aí ó Levanta aí pra mostrar pro pessoal aí Olha aí o tamanho do bicho Coisa linda Aí ó Olha o bicho Aparecer no YouTube já Coisa linda Viu? Tu queria ir embora ainda Isso aí rapaziada Três horas da tarde Já tamo com a caixa cheia de peixe Mãe Peixe não cabe mais Olha a boca do bicho Cabe mais tanto de peixe Amigo nosso Acabou de pegar um pampão bonito ali Eu perdi o chicote Agora eu vou fazer outro chicote Vamos Viscar até umas 5, 6, 6 horas ainda Viscar mais alguma coisinha Levar um peixinho embora Dar pros parentes Dar pros amigos Peixinho Quando pega bastante Isso aí ó A cor da água Coisa linda A água tá uma coisa linda Buraco da vaca Mais um peixinho batendo Vamos lá e filmar Vamos lá e filmar Ah não né Desse tamanho nem vale a pena Gastar o HD aqui da câmera Desse tamanho nem vale a pena Gastar a memória Galera Tamo finalizando a pescaria por aqui Hoje foi a produção foi Foi mofa Foi puxada Olha a produção de hoje Acabou a bateria Bem na hora que eu ia filmar Não tava falando pra vocês Isso aí foi a Produçãozinha de hoje Bastante peixe Esse monstro aqui É um monstro Lembra aí O tamanho do bicho De lado aí pra vocês Ver Esses aqui parecem ser pequenos Mas são tudo do tamanho De um pé rapaziada Dá pra levar A ideia agora É parar a pescaria por aqui Mas a gente vai dar Mais uma passada Antes de ir embora Pra ver se já emendemos Uma pescaria à noite Ali nos moles De laguna ali Tem um lugar bom Pra pescar à noite De repente rola umas Umas curvinas ali Se der certo Já mostro no vídeo Pra vocês Mas a princípio Vai dar um ventão lá No princípio vai dar um ventão Contra lá Talvez vai ser Meio ruim de pescar lá Se der bom A gente já emenda nesse vídeo Mas hoje deu muito bom Rapaziada Pegamos sargão aqui Bruto aqui Top Top Sargão bruto Eu não sei direito O nome desse peixe Mas se eu não me engano É Pixirica Conhecida aqui Quem sabe o nome desse peixe Eu já deixei Pampinhos Marimbaba Pra terra Ricardão hoje Desencantou Esse bicho É tomado né Tomado com peixe grande Esse bichão aqui Foi ele que puxou Difícil de puxar Olha o beição do bicho Ai Loucura Loucura Mas é isso aí rapaziada Se nós não continuar a pescaria Terminamos o vídeo por aqui Se inscreve no canal aí Dá aquela força E vamos pescar Bora